Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer esse lindo laço. Ele é muito fácil de fazer. A gente vai precisar de gorgurão de número 9, um pedaço com 25 cm, dois pedaços com 16 cm, e dois pedaços com 15 cm. Lembrando que são todas número 9, 38 mm. Então, a gente vai começar fazendo a base com o pedaço de 25 cm. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora, com a fita de 16 cm, você vai dobrar ao meio, marca ao meio as duas. Legenda por Sônia Ruberti Vamos dobrar, fazendo uma casinha. Segura aqui na ponta. Vamos colocar um bico de prato pra prender aqui a pontinha e não soltar. Agora, aqui com as pontas, a gente vai dobrar pra cima, ó. Vou aproximar pra vocês verem, ó. Pega e dobra ao meio, dobrando pro lado de cima. Dobrou, sela a ponta. Dobrou, sela a ponta. Dobrou, sela a ponta do lado da outra, vai ficar dessa forma aqui. Juntas pontinha. Segurando aqui pra vocês verem como que fica. Agora, a gente vai pegar essa ponta. Agora, a gente vai pegar essa ponta da casinha e vamos levar lá no meio certinho, ó. Pega a pontinha e traz pra cá. Ó, unicestinho aqui as pontinhas bem no meio certo. Olha pra vocês verem. Vamos selar. Selar as duas pontinhas com o biquinho da casinha, ó. Pronto, vai ficar dessa forma aqui a nossa peça. Agora, com a outra fita, vamos fazer do mesmo jeito. Pronto, vai ficar dessa forma aqui. Agora, vamos pegar a fita de 16 centímetros e vamos posicionar essa que a gente acabou de dobrar bem no meio da 16 centímetros. No meio certinho, tá vendo? Vai ficar dessa forma. Agora, vocês tentem fazer o mesmo movimento que eu fiz com o meu dedo, ó. Dedo indicador atrás. A gente leva ele, ó, dando uma leve dobradinha e leva até o meio da nossa parte, que parece um coraçãozinho, ó. Da parte da fita. Da dobra da fita, que parece um coraçãozinho. Prende aqui. Do outro lado, vamos fazer igual. Prende com alfinete ou com um bico de pato, presilha. Vamos fazer isso com a outra peça também. Agora, vamos alinhavar. Alinhavar fazendo quatro pontos de cada lado. Ó, quatro pontos. Agora, do outro lado, mais quatro pontos. Se você ver que os pontos ficou diferente, volte e faça de novo. Desse jeito, ó. Olha como que tem que ficar. Quatro ondinhas ali no meio. Então, ao todo, serão oito pontos que vocês vão fazer. Tchau. 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 E esse é o nosso resultado final, um lacinho super bonitinho, delicado, charmosinho e lindo, né, gente? Bem fácil de fazer, não foi difícil. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho outras opções pra vocês verem, ó, em outra cor. Olha que lindo que eles ficam. Ah, gente, ele fica com 10 centímetros, tá? O tamanho total dele, depois de pronto, é 10 centímetros, contando com as pontas. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no meu canal. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e até o próximo vídeo.